Queridos amigos e irmãos, neste domingo, dirámos, a liturgia aproxima dois elementos que marcam os últimos dias da vida terrestre de Jesus. Dois momentos aparentemente contrastantes, todavia estreitamente unidos entre si. A entrada de Jesus em Jerusalém, marcada por uma maciça participação do povo e da alegria, da vivacidade e das aclamações, e a progressiva, radical solidão que desemboca no silêncio profundo do túmulo. O Evangelho de Marcos, falando da paixão do Senhor, termina dizendo José de Arimateia rolou uma pedra na entrada do túmulo. É uma solidão que, além das aparências, é possível perceber já no desenrolar-se do barulhento cortejo que acompanha Jesus dentro da cidade. O que está pensando Jesus naquela estrada que sobe para Jerusalém? Que emoção está experimentando ao ver os mantos estendidos no caminho, os ramos agitados em sinal de festa, as crianças cercando aquele humilde jumentinho e gritando Osana, Jesus fica calado. O que devia dizer? Ele já o comunicou às multidões atentas de sua palavra e o confiou em conversas particulares, secretas aos discípulos em tantos momentos do seu ministério profético. Agora, ele fica calado e é um silêncio que se torna cada vez mais tenso, dramático, inquietante. Ele ficava calado e nada respondeu a Pilatos. É o silêncio de quem se sente só, abandonado, suspenso num grande vazio. Jesus, escreve o evangelista Marcos, começou a sentir medo e uma tristeza mortal. O que o fazia sofrer é certamente a perspectiva de uma morte cruel, mas também, sobretudo, a solidão na qual se sente condenado. A quem pedir conforto? Ele, que estava acostumado a passar as noites sozinho em oração, chega agora a mendigar o conforto dos seus discípulos, pedindo para eles de vigiar com ele. Quem poderia libertá-lo desta situação de desolação? Poderia ser o pai, ao qual agora, no Getsemane, ele se dirige com um grito que tem a medida de sua angustia. Mas também o pai não responde, como se tivesse se retirado no seu mistério insondável. Um tempo, não muito distante, teria sido suficiente para Jesus olhar para o pai, para conhecer tudo aquilo que deveria fazer. Pois ele dizia, eu e o pai somos uma coisa só. Tinha acabado de confiar aos seus discípulos esta amizade profunda com o pai. Agora as trevas apagaram toda a marca da presença de Deus na vida de Jesus. E Jesus se encontra mergulhado numa espantosa noite interior. Trata-se de uma experiência que muitos conhecem, quando por ocasião de algumas terríveis provações, sobe do coração naquele grito, onde está Deus? Onde está o Deus da piedade e da ternura? Onde está o Deus amante da justiça e da vida? Onde o Deus onipotente que deveria impedir o mal, a tortura, o sofrimento dos inocentes? Ó Deus, por que não respondes? São interrogações, inquietações, que deixam o coração profundamente ferido. Sentimos-nos sozinhos, abandonados. E se pode, nestas horas, cair no desânimo. Jesus conhece um tormento ainda maior, porque mais profunda é a sua ligação com o pai e mais angustiosa a prova que o espera. Que mais do que ele fez experiência da proximidade de Deus? E não devemos esquecer que a cruz era considerada como o castigo mais vergonhoso e infamante. Morrer na cruz, pendurado no madeiro, queria dizer para um hebreu morrer como um amaldiçoado e abandonado por Deus. Jesus, pois, sabe que sobre ele pesa, com a cruz, esta maldição. Será considerado um ímpio, impostor e um usurpador. Alguém a quem Deus não tinha concedido alguma autoridade. Deste sentimento de desolação nasce o terrível grito na cruz. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? É o grito do vazio total. É um grito escandaloso. É difícil aceitar esta suprema solidão de Jesus. Certamente estas palavras pronunciadas por Jesus são o início do Salmo 22 que termina com expressões de renovada confiança em Deus. Mas as palavras estão aí, no Evangelho, com a sua nua, terrível essencialidade, querendo mostrar uma desolação, uma aflição, um desamparo total de quem se sente abandonado, não só pelos homens, mas também por Deus. A narrativa da paixão constitui também para os que não acreditam o lugar emblemático no qual ler a sorte reservada ao homem. O homem só, irrediavelmente só, na sua condição de criatura destinada à morte. Jesus, na cruz, nos representa a todos. Se pelo menos temos a coragem de olhar para a vida nos seus limites essenciais. Mas para quem acredita, o homem da cruz, Jesus, é imagem e ao mesmo tempo superação desta comum condição mortal. O mistério da cruz está encerrado no último poderoso grito. Jesus, dando um forte grito, expirou. É o grito sobre o abismo. No impulso de Jesus, suspenso entre a terra e o céu, a ponte lançada que cria esta confiança no homem. Aquele grito explosivo que quebra as cadeias e irradia energias de ressurreição. Como diz o Evangelho de Marcos, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. E o centurião, um pagão, que estava em frente de Jesus, confessa, verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Agora, conseguimos entender que o silêncio da paixão do Senhor é um silêncio que se faz palavra para comunicar esta simples, fundamental verdade. A vida entregue ao Pai, mesmo se o Pai, nos momentos da prova, parece ausente ou indiferente, nunca é perdida. Todo o nosso grito pode marcar uma derrota, mas ser confiado ao Pai, tem o poder, sem que nós o saibamos, de fazer tremer a pedra de todo o nosso túmulo. Oh, Jesus, celebrando a Tua paixão e a morte, mergulhamos na contemplação do Teu amor por nós. Por amor viestes ao nosso encontro, assumestes os nossos limites e fragilidades, experimentastes a fome, o sono, o cansaço, conhecestes a mordedura das tentações, experimentastes a angústia e o pavor diante da morte. E estendido no chão, esmagado contra a terra, traiçoado, abandonado, incompreendido, continuastes a amar. Obrigado, Jesus, porque do Teu amor brotou para nós a vida plena. Agradecidos, queremos contar a todos a Tua história de amor a mais bela, a boa notícia que enche de alegria nosso coração. Meus queridos irmãos e irmãs, que esta Semana Santa seja santa. Fixar alguns momentos precisos para a nossa vida espiritual. É prudente, nesta vida agitada que nós levamos, reservar na nossa agenda alguns encontros precisos que desejamos ter com o Senhor, sobretudo nestes dias santos, na quinta-feira santa. na sexta-feira santa, na grande vigília pascal, no dia da Páscoa. Fixar as celebrações nas quais nós queremos participar e nas quais nós queremos vivenciar a nossa fé, não sozinhos, como nos irmãos. Meus irmãos, Semana Santa não é para viajar. Semana Santa não é para se deixar levar pelas distrações. Semana Santa deve ser vivida com Cristo, com os irmãos, na comunidade, porque é a semana que renova a nossa fé, a nossa vida e torna santas todas as outras semanas, torna santos todos os outros dias. Que seja, pois, santa esta semana para você e para nós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.